Salve galera, começando mais um videozinho aqui pra vocês na série Trindade Invest No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o porquê eu deixei de ganhar R$1544 Este vídeo aqui eu acho um vídeo bem importante Que são algumas dicas de erros pra vocês não cometerem Na hora de começar a investir Ou pra quem já está iniciando a carreira nos investimentos Algum deles eu cometi, mas deu pra consertar E vou deixar aqui pra vocês não cometer os mesmos erros Erro 1, mas só antes de começar a falar, entregar esse conteúdo pra vocês Pra você que chegou agora no canal, considere-se aí, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações E se o vídeo for bacana, deixa o likezão, tá bom? Isso aí incentiva a gente a continuar fazendo mais conteúdo desses de informação pra vocês Valeu galera, então vamos lá Dica 1, o que você não deve fazer Procurar os fundos imobiliários que mais pagam dividendos Eu confesso que no início ficava olhando lá só o dividend yield mais alto E falou, opa, vou comprar esse Então galera, não façam isso Estuda a empresa Olha bem o fundo imobiliário Os que pagam mais Geralmente correm mais risco E de repente ele pode estar pagando Esse mês Um valor bom Mês que vem Pode ser que volte ao normal Você não sabe se o fundo imobiliário Teve alguma venda de um imóvel Ou que Geralmente A cada Seis meses No meio do ano No fim do ano Entrega uma rentabilidade maior E pra quem é novato nos investimentos Acaba não sabendo olhar essas coisas Então É um erro que eu cometi Cheguei a comprar uns aí Que pagam um rendimento maior Mas depois Quando passou o tempo Eu pesquisei E até que Acertadamente Acabei comprando ele mesmo E fiquei com ele na carteira E tá dando bom Então galera Agora a dica número 2 Do que você não deve fazer Comprar algum ativo Que ele esteja muito acima do Do P Barra VP Que é o preço Sobre o valor patrimonial Em qualquer site desses aí Que eu já apresentei pra vocês Status Invest Fundamentos E entre outros Você vai conseguir achar Esse indicativo lá Esse indicador Que é o P Barra VP E isso Isso mostra pra você Que se ele tiver Acima de 1 1.10 1.15 Ele está Sendo negociado na bolsa Acima do valor Que ele vale Não é proibido comprar Eu mesmo tenho Algum Um ou outro fundo imobiliário Que ele está acima do valor Patrimonial Que eu paguei um pouco mais caro Mas Até no final desse vídeo Eu vou explicar o motivo Então fica aí até o final Pra você saber Mas Não seria uma boa Você comprar Um ativo Que você Não tenha certeza Que você goste Tanto dele Ou que ele tenha Um valor Agregado Que seja um fundo Robusto Pra você Estar comprando Acima do valor Que ele vale É a mesma coisa Você vai comprar Qualquer coisa Que tiver acima do valor Um relógio Ou um celular Ah O celular vale Um relógio aqui Vale 5 mil reais Você vai Aí está vendendo Na loja por 6 mil Você vai pagar Dando risado Não Então Tente comprar Sempre Um fundo imobiliário Não use só Também Essa métrica Pra estar pesquisando O fundo imobiliário Mas É um erro Que muitos cometem Que nem olha o preço Vai lá e compra Eu fiz isso no começo Também Comprei alguns Acima do valor patrimonial E já já Até o fim do vídeo Vou mostrar Qual o fundo Foi esse Tá bom Então vamos lá Pra dica número 3 É Isso daqui Acho que Qualquer pessoa Que começar a investir Ele vai ouvir Em vários vídeos Você não fazer Diversificação Comprar apenas Um fundo imobiliário O certo É você Diversificar Se tem um pouco De tijolo Tem um pouco De papel Tem um pouco De shopping Fazer uma Diversificação Tem um pouco De renda fixa Se fizer sentido Pra você Ações E assim por diante Diversifica a carteira Se der um probleminha Num fundo Igual deu No MXRF Que a bolsa inteira Ficou preocupada Com mais de 500 mil Cotiças Um monte de gente Saiu vendendo a cota E eu fiquei quietinho Eu não vendi Eu fiquei lá na minha E depois Não teve problema Nenhum com fundo E o fundo Está pegando Aí a sua Retomada De valor E a dica 4 Galera Efeito manada Essa aí Eu confesso pra vocês Que eu não caí não Mas efeito manada É aquela Todo mundo está comprando Você vai lá e compra Não pesquisa nada E tal E vai lá e compra Ah não Mas o fulano O youtuber Comprou O Trindade Comprou Ou não sei quem Comprou Eu vou lá e compro Não faça isso galera Pesquisa Vê se o fundo Faz sentido pra vocês E daí vocês vão lá E compram Beleza Agora Pra finalizar o vídeo Eu quero mostrar pra vocês É que eu deixei De ganhar R$1.500 Tá Como assim Deixei de ganhar Vou explicar pra vocês Beleza galera Então Em janeiro Em janeiro Eu deixei de ganhar Né Eu deixei de ganhar R$1.500 Vou explicar aqui O motivo Uma lógica Aqui pra vocês Tá É Em janeiro Em janeiro Eu estava com aproximadamente R$100 mil Né R$100 mil Lá na poupança E daí eu falei Não Tem que investir Esse dinheiro Não vai ficar na poupança Eu estava Iniciando lá Nos fundos imobiliários Estudando Tendo bastante É Assistindo bastante vídeo Né E foi Foi mais ou menos Nessa época aqui Aqui eu já tinha Ó E essa página aqui Tá Do Status Invest HGLG11 A cotação dele aqui Ó R$165 Preço atual Tá bom Ele já teve a mínima De R$155 E a máxima De R$176 Este fundo imobiliário Eu tenho Eu tenho Uma quantidade expressiva Na minha carteira E Ele entra Naquele Naquela Naquela Lógica dos erros Né De não fazer Ele custa R$146 E o P Aqui ó P Barra VPD Ele está 1.1,13 Então quer dizer Ele está 0.13 Mais caro Ele deveria Estar custando Na bolsa De valores R$146 Que é o valor Do patrimônio Por cota Tá É Tudo que ele Representa Dividido pelo Tanto de cotista Que são R$314.000 Teria que Dar R$146 Porém Ele está Sendo negociado Né A bolsa de valores Está aberta A R$23,20 Que são R$11,20 Por R$165,65 Eu até Não percebi Ó Mas no dia R$22 Não R$17,06 Ele caiu Para R$156 É uma pena Não ter dinheiro Senão eu tinha comprado E também Não vi Ó Mas Ali em novembro Ele estava R$155,30 Né R$155,30 Eu comprei Né Mas eu não comprei Só a esse preço Eu tenho vários Eu paguei R$1,60 R$160 R$163 R$155 E atualmente Hoje Né Ó R$20 do set Ele está R$165,65 Ele é um fundo Bem forte Né Muito forte Na bolsa de valores E É um dos queridinhos também Por mais que ele está aí Com preço alto Mas ele é um ótimo fundo Aí de De logística Né De galpões Logístico Então a galera compra mesmo E nos últimos cinco anos Nos últimos cinco anos Aí a cota dele Né Ó Saiu de R$120 E tal Teve a máxima de R$206 Caramba Então ele é um fundo Que tem essa métrica aí Elevada Né E aqui O P sobre o VP dele É R$1,13 E daí Eu até gravei um vídeo Né Falando que ele Me entregou R$3,30 Então aqui que eu falo pra vocês Que eu deixei de ganhar R$1.500 Por quê? Vou fazer a conta aqui com vocês Ó Eu tinha R$100 mil Então aqui ó Se eu tivesse comprado ele Né Em novembro R$155,30 R$100 mil Teria me dado Eu até fiz a colinha aqui ó 645 cotas 645 cotas Vamos pegar a calculadora aqui Se eu tivesse comprado ó R$100 mil Dividido por R$155 Teria me dado 645 cotas Vezes R$3,30 Agora em julho Então eu teria recebido R$2.128 Né Porém Eu tenho R$177 cotas atual Né Até no vídeo que eu gravei Que deu R$584 Então subtraindo aí ó Eu deixei de ganhar R$1.500 Se eu tivesse comprado Na época né R$100 mil De cotas Eu estaria com esse valor Recebendo Pelo menos agora No mês 6 Eu teria recebido R$2.128 E nos meses normais R$709 E daí dá pra gente fazer Aquela brincadeira aqui também Na poupança né R$100 mil Na poupança Vamos ver quanto que dá aqui ó R$100 mil Na poupança É Ah Colocar um mês aqui ó Um mês na poupança R$100 mil Tá dando R$518 Né R$518 R$100 mil Você ganha R$500 por mês Então é isso né galera R$100 mil Aí se eu tivesse comprado Esse HGLG11 Em datas normais aí Que ele entrega R$1.10 por cota Daria R$709 Por mês Só Nesse mês 7 né Que ele entregou R$3.30 R$2.128 E na poupança Como eu ficar Se eu não quisesse investir Não comprar nada Ficar pensando Ah não Poupança é seguro Ganharia R$500 por mês Então mais um videozinho aí Pra mostrar Né Que a poupança É perder dinheiro É deixar dinheiro parado E mais uma vez Também falando Que o certo É diversificar Só fiz um exemplo né Porque Eu já tenho vários Fundos imobiliários E se eu tivesse esse dinheiro Eu não teria Eu teria coragem De comprar esse HGLG11 Já estudei bastante Já li bastante Carta de gestor Já acompanho o fundo Há bastante tempo Assisto muito vídeo Relacionado a ele Ele é o top Pode pesquisar Ele é o queridinho aí De logística aí Muita gente compra ele Mesmo né Estando acima do valor patrimonial Mas é um videozinho Mais pra tá mostrando aí Quem tem o dinheiro Imparado aí Tem que correr Pra aprender a investir Valeu galera O videozinho de hoje É esse aí Bons investimentos E vamos que vai